Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Eu rezo por você que não pode gostar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Juntos com a família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero, sempre foi ela, zero, nós você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Tá lá ali, eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Tá lá ali, eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Eu rezo por você que não pode gostar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero, sempre foi ela, zero, nós você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Tá lá ali, eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Tá lá ali, eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Tá lá ali, eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Tchau, 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 tchau Obrigado.